Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Quando tu passa ali, na curva de Ana Carma ali, na perra de maria, né, Hugo? É. É de chamar a atenção, né, rapaz? E o garrotão? Pera, rapaz! Pera, rapaz! O gachabão também, porque o garrotão manso. Mas o bicho vem, 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 arranca o chapéu. Isso é que é esse gaiado. Ele procura o cava mesmo, né, Hugo? É, isso é manso. Isso é fora do comum. E o garrotão castrou, né? Achei que tá engordando aí, né? E o bicho é com medo, ele empurra a boca com força mesmo. E aí, eu vou fazer. Olha aí. Vou comprar uma madeira que eu vou fazer agora, ou de, de... 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 de virola ou de aramblito. Mas, é melhor o virola. Virola de pneu. Aqui, essa parte aqui do gado. Então, o estrume, a madeira rola ligeira, aí fica caindo. Tem um parro de encurracheio de vara no chão. É isso Para o gado é morando isso mesmo, né? É o virola, a virola segura mais Morando estira que está, moleque Tu tem sempre conversado com o leito lá, ou não? Tem dado umas palavras lá, assim, ele bota mensagem sempre Só bom dia, boa tarde, se está tudo bem Dia 18 vai ter uma primeira etapa da disputa Dia 18 Aí eu não vou participar porque a égua está com o olho branco Está com o olho machucado, aí eu vou tratar Eu pedi aí para deixar para a segunda etapa Eu vou trabalhar para ele olhar a primeira Olha, já saí do caminho, ficou mais fácil, né? É, agora foi O que a gente rodou naquele dia, tem dado para chegar em casa Combustido E acabou chegando naquela casa quatro águas Só, né? Pega a esquerda Naquele dia eu confiei porque os meninos já tinham ido lá Não imaginei que ia errar daquele jeito, né? É, errada Bonito, foi um serviço que eu fiz ontem Fui caixar um barrão do rapaz Aí você vê, aí até as pessoas de daqui mesmo não acreditavam, né? Aí o rapaz chamou, eu fui caixar um porco lá Aí o pai dele ficou até filmando para ele caixar um porco só o vento E o pai dele? Hum Eu morreria só cava sua crédito por quê, vei? Ai, duvido Não, eu caixei, aí boa não foi nada, boa não foi caixar o porco não Foi o serviço que eu fiz no caminho, encontrei um pneu Aí fui lá na oleria de Benício, aí pe... Ih rapaz Pedi a ele, o pneu, pode levar Aí os caras precisavam pensar que eu ia buscar depois em um carro Eu fui e trouxe o pneu na moto Foi? Mas mesmo te mostrei o pneu É igual o juízo da mulher, os caras que tá com o problema que eu tô Deitei a moto e amarrei o bicho em cima E logo um pneu desse que é difícil arrumar, hein, Hugo? É Aí que o caba rota pra eu falar e depois no carro lá chega lá e não tá mais Hehehe E eu não gosto mesmo É ligeiro O programa todinho, toda a vida foi disposição demais Que isso aqui é a boca dele O caba tá com o pé, sei só, puta numa moto dessa Só o treino tem juízo mesmo Mesmo que eu te mostrei o tamanho Esse agora já tinha um coxo rico O caba tem me, o menino tem me dado essa roda aí já pra eu fazer um fumo Esse aí dá pra dois, né, Hugo? Não, só dá um Se der dois, fica raso demais É uma boa ideia de fazer isso Mas fica muito raso Aquele que tinha sido estourado eu vou e prego uma borracha por dentro O resto é todo inteiro, eu corto aquela A tela é fácil porque eu chupo o chão fundo É Olha o pé desse pneu, viu? A vontade de um pneu desse que o caba tá fazendo isso Pra mil anos, né, Hugo? É Isso não acaba não É Eu sei que tu bota a borracha por dentro, cola, né? Não, isso acaba prega É Mas tem umas colas que pregam mesmo Aí o resto é todo bom É desgastado, mas o caba vai cortar aqui, né? A lateral aqui Se fizer raso eles fuçam, derramam, né? É, derramam só pra ser fundo A vantagem dele é que ser fundo O carrinho de boi aqui não... Vai demorar um pouquinho sair, né? Não, o carro... É, o carro... Isso aí é a carroça A carroça De junta Agora o carrinho tem um berre pômino na gente Aí o donado não... Tá só o lixo aqui Mas o empestrado não fez ainda Pra tu botar... O biseiro Mas ali essa semana eu vou começar a puxar um capirinho Fizando demais O povo tá o garrotão mau boi Aí tu dá um toque pra ele, porrinho, né? Mas... Pronto Esse mundo ligeiro ali eu nem consigo Viu? Hoje eu vim com toda a energia Já vim lá da Dourado, do macaco Tava na reunião essa noite Tá Dourado? É Tá Dourado Tem que ter aqui Bora, gente Vem É É cheirinho, né? É Se o cabelo puder dar de comer né É, era isso Se o cabelo puder comer ela mesmo Deixa comer rato Quando ela tá climatizando Tá querendo engordar Sem comer concentrado, né? É Com silage e palma Você tá acostumando, né, Hugo? Vai se acostumando Acho que quando mais venha E os cachos dela parou mais de crescer, não foi? Parou mais, já tinha que parar de novo. Já está começando a instalar. A comida desenvolve muito, porque eles eram iguais ao tamanho. Quando eu comprei o bisete, está certo que o macho cresce mais. Mas se eu já estivesse comendo bem mesmo, ela estava quase nesse garrote. Tá, isso. É porque eu acabo de não contar. Mas o desgosto que eu tenho é só isso, porque eu não posso dar de comer direito. Se o galinha tem outro pneu tratou, né? Tem aquele ali para fazer um custo de água. Sim. Aí eu saí juntando. É só ter feito um custo. Acaba sair e deixar mais água fugada. Nem domingo nós temos bicho aqui, aí quando volta eu já estou secada as vasas. Deixar uma reserva, né? É, pedir para beber mais tempinho. Aqui, eu vou voltar para a rocha, rapaz! Monique! Ela foi tudo isso quanto eu fiz. Comparei. Você foi pequenininho? Bom! Vai! Hoje está um frio bom assim, né? É! É! Está diferente! Está mudando o frio. O sol hoje já foi mais quente. É! É! O Carrotinho já está com nove meses no dia de amor de hoje. Um ano e nove meses. As três irmãs aí. Essas três aqui? As três de uma raca só, aqui de Califórnia. Estão tudo para dar cria? Não, essas duas ali é parida. E essa daqui está em dia de parida. Aquela faz quatro anos. No dia nove de outubro. Essa faz três no dia nove de outubro também. Na série de uma data só. E essa daqui no dia oito de... No dia seis de novembro. Faz dois anos. Aí no caso... Vai fazer quatro, uma três e outra duas. Aqui está com nove meses e um dia é essa? É. Dia de amor, né? Dia de amor. Ela fez no dia seis um ano e nove meses. Essa daqui tem dois anos. Dois anos e dez meses. Não, dois anos... É, dois anos e dez meses. Aqui ela tem três anos e dez meses. Sim. Deu três meses seguidas. O vaqueiro está tremendo o vaqueiro ali. Agora, vai pegar o pacarinho de derrubo. Vai pegar o pacarinho de derrubo, para os arreiais. Você bota o arreador, rapaz. Você bota... Pronto, não cruzo ele não. Puxe ele assim. A gente só cruza o arreador e depois puxa a barra. Se você puxar com o arredor cruzado ela não vai nem ter a peça, se você puxar com por um lado ela vai para todo o tempo. Isso aqui geralmente vaca em ordem, nunca esteja muito né? Agora isso aqui também é porque eu uso como coxira e por isso que ela faz isso. Aqui ficou uma palma que eu falei. Apesar dos pés aqui é luz demais, porque antigamente era dentro da lama né? É, mas dá para entender porque elas já está aqui no canto da coxira de comer a pau. Mas vaca aqui, ela não leva o fogo cagar no teu espinho assim. Ela se deitou se as outras aproveitou. Agora se fosse só na ordenadeirazinha aí era diferente. É, mas vaca vim só para ir lá. Mas aqui é que ela está alimentada aqui, Rafael um bom tempo que está morrendo. Os caras mandou perguntar umas coisas da tua mas não lembro não. Não lembro dos comentários. É, mas não lembro não. Diminuiu o dedo. Aí nós falamos sobre diminuir o leite de vaca, aí ele da fiscina sabe? Tem uma vaca lá na, como tirar para fazer um coxira, não deu meio litro de leite não. Ele disse, corta essa parte meu. Aí eu cortei sabe? Aí um dia eu escrevi, eu vou perguntar um negócio a ele. Então a vaca, Luiz, sempre diminuiu o leite, porque os caras estão dando nada diminuindo. Acho que a quentura. Ele disse, não, a minha não diminui não. A minha não dá. Ele disse bem sério, ele disse, a minha não diminui não. Também se diminuir de meio litro em uva. Se diminuir de meio litro não vai dar nada não. Porque a lua é muito gaiata também. A sotaque está com seis meses e essas duas ali. Seis meses para ele. Seis meses. No caso tem três pés para dar cria, né? É, essas três. Depois do... Aquela já ele tem duas com nove meses e as três novilha, né? Com quase nove. Mas para de cinco agora ele vai apartar três. Agora, com minhas, eu tinha um anjai com cinco meses e ele não tinha que fazer repetir o ciclo, certo? É, perderam o embrião e demoraram a entrar no fio normalmente. Ou qualquer protocolo que os caba usam. Que deixam um fio na varrinha. Aquilo é para entrar no fio, é? É. Aí aquilo ali você entra no tempo determinado. Então o rapaz perguntou para fazer as ultrassões. Aí ele disse que... Galego, como é o teu nome, Galego? O Hélio. O Hélio. É o que o Hélio vai treinando aí futuramente. O pressadinho vai pegar de boi e tu consegue entrar o leite, né? Tá doido é para correr boi mais? Não, ué. Já tá querendo correr boi também? Tá doido é para correr boi mais. Ó, liga. É galego que... É paulada demais na orelha, Galego. É paulada, hum? Ó, liga, rapaz. Tivei eu comendo pão aí... Pão com sangue, diabaceta, uu. Que uu? Aí tu quer essa vida? É mal, tamo... Ele tá comendo pão. Ele tá comendo pão. Eu tô comendo pão. Eu tô comendo pão. Tu acha? Eu tô comendo pão naquele dia. Tu acha? Eu tô comendo pão naquele dia. Eu tô comendo pão. É, os poras quebram no meio, Galego. É, os poras quebram no meio, Galego. Mas tá vendo logo que o amigo correu na pele da Juméia? Tá vendo? Vai falar. Agora ligar uma linhadeira parece que tem um discurso... Dispositivo nessa parte. É o psicológico. Toda vida que liga, ela sai aqui. O arreio onde... É, tá? O arreio onde uns outros tiramos para chegar no banheiro de casa, vindo. Nós falamos que ele vai abrir o ferroio da porta e eu me caguei na roupa. É desse jeito. É psicológico. Não é assim não? É, é. O garoto não tá na rua. E aí? Agora eu vou cagar no quadro de barriga do nosso topar, né? Mas pô, que só caga na roupa quando ele entra no banheiro. Nunca aconteceu não que tu tá na rua e ele tem que chegar ali dentro? Eu sei que... Eu sei que... Eu sei que uma vez... Nós que eu trabalho em barriga... Eu tava contando assim... Eu tava dizendo que eu tava dizendo que era mentira. Eu digo uma mentira. Agora nesse tempo que você tá lá, né? Eu trabalhava, achava que era indo ouvir, eu fui dormir. Eu fui furando o outro lá em barriga, lá na farinha. Aí... Já comia lá no Boi Foz. Só quem disse que nada era eu. Me disse que tinha... A gente cair pra lá com uma carroca pra tudo. 10 mil e dois. Aí... Já não vai estar na chiquinha lá. A carro é muito boa, mas é a carro de muita maciante. A dava dois barrigos no chapa da peste. Aí eu só vim para a bolada. Não me dá, né? Eu meti o papo negado. Aí quando com o dia me deu uma... Uma dessas me matava. Tá furando o posto assim, uma velha da pista. Eu meti um canto, foi direitinho, começou a me dar um rimbolismo. E eu fui passando um canto. Aí, andando, me agoniado. Me trouxe, hein, rapaz. Deu uma topada, eu desci. Aí eu não tive o papo. Eu baixei a cabeça da mineira no... Descampado assim. Eu tô passando e gritando. Ei, velho. Poxa, o que você pode fazer, ó? Aí o papo aí, né? Deu uma topada, é daí. Ei. ... ... ... ... é o que? é o que na semana que é a curva curva, é que ela viu o cabo apertado oxe olha a palma aí olha a gente, eu quero mostrar a importância de deixar a orelhinha ó, tá vendo esse pedacinho aqui que eu vou colocar o dedo perto ó, aí vocês dizem olha o caixão aqui, é porque cada palma quando você for cortar você deixa uma orelhinha, viu deixa uma orelhinha na palma que aí eles fecham assim aí um dia aqui eu fiz um vídeo, até cortei deixa esses pedacinho aqui tá vendo aí esse pedacinho aqui é rebrotado demais é por isso que vocês veem esse caixão vindo assim agora a terra só aguenta a palma só sai muito se a terra estiver forte, viu, tiver estrumo aí vira esses caixão aqui aqui fecha tudo de palma aqui isso é palma, orelha do elefante isso aqui é um filhotinho essa folha aqui é uma zinga e aqui é o capim que cortou pra fazer a silagem tá aqui, tá saindo todinho já deu dois cortes esse ano já fez duas silagens e eu tava vendo a soca de novo aí e aqui é a pornúncia nessa época cai a folha nessa época não todo ano que ela faz um ano cai a folha aí tem que fazer a silagem antes de cair a folha aqui é porque é pra ele rebrotar um quilômetro por isso que ele não fez é a pornúncia é um cruzamento de mandioca com maniçoba do mato entenderam que tem que deixar uma orelhinha porque essa orelhinha aqui vai botar cinco, seis folhas só basta deixar um pedacinho na hora de cortar com a faca só como fica bom aí o chão quem não tiver adubo que é carne de adubo bota o estômago e pra poder botar o adubo menos certo tem que fazer uma análise da terra pode olhar aqui os cachos todos os cachos aqui por causa dessas orelhinhas aqui um rapaz uma vez disse que o certo vai deixar umas três quatro cinco folhas embaixo mas não tá sem deixar folha não deixa o olhinho sabe por que? porque outra coisa tem muita gente que arranca a palma outros é contra porque eles não entendem porque ela fica lisa tá vendo que embaixo não sai mais nenhum olho vai ficando velha vai ficando lisa aí se não deixar essa orelhinha não sai mais nenhum aí tem que arrancar e plantar outra mas se deixar a orelhinha não precisa arrancar a palma não só se tiver muito velha mesmo aí tem que arrancar pra renovar é que nem a gente nasce, vive e morre a gente chega uma hora que a gente tem que morrer já deu o que tinha de dar outros que Deus chama primeiro aqui eu comparo com uma fazenda universidade fala baixo pra alguém escutar escuta ele deixa disso porque aqui de tudo a gente tá aprendendo um pouquinho pronto esse menino ali vai ficar um gênio se continuar aqui já aprendi muita coisa com o já quer até correr atrás de boi nessa parte eu não aconselho muito ele correr atrás de boi não que é meio pegado ó aqui gente os cachos também e essa aqui foi tirada há pouco tempo ó planta e palma gente senão não dá certo criação e palma não porque aqui o volumoso já vai daqui palma gente todo mundo disse que é 90% água e o resto é acho que é matéria seca que eles chamam a vaca comendo isso aqui ela pode dar leito só que tem que ter o concentrado porque o pessoal diz que nem só palma dá leito não tem que ter o concentrado não pode faltar de uma vaca soja milho trigo torta dendê essas coisas agora que a palma é paladar demais ela enche o bucho d'água e quando ela come concentrada aí aquela água com concentrada faz a vaca dar mais leito contando que a vaca tem que ter genética se não tiver genética ela vai engordar pode ela aqui vaca de corte ela é gordura vaca de transformar em carne elas são gordonas já as vacas holandesas elas tem os quartos secos pescoço fino o brão toda comida que ela come vai pro leito e gado de corte vamos dizer uma vaca nelora um boi nelora toda comida que ele come vai pra carne e o leito é pouco gente esse bezerra aqui holandês muito bom pra vocês fazer uma genética pra tirar nuvidas garrotas e raça leiteira só falta ele vender muito bonito deixa eu ir pra cá pra ele passar pra cá vamos falar com o botar o zap aí vocês falam com ele as olhinhas dele olha a genética que ele tem o rabinho curtinho pra reprodutor pode alguém quiser comprar o bezerro é oito e três nove nove e oito nove três quatro três sete dois tá lá com o Hugo não nada hein Galego valeu aí viu aí quando vão correr nos bois tem que conversar devagar valeu o Hugo rolar isso valeu pra que hora chegar de novo aí valeu gente vou colocar um vídeo que aqui em solidade chama-se na subida do pádio tem um rapaz que vende uns terrenos grandes umas áreas que dá pra fazer posto de gasolina restaurante viu aí vou colocar no final desse vídeo agora tchau e obrigado fiquem todos com Deus boa tarde estou aqui em solidado na Paraíba num sinto a dois quilômetros e meio da rua é pra vender aqui uma uma áreazinha aqui de noventa metros de largura e quarenta de profundidade viu é a dois dois quilômetros e meio da rua e quem quiser fazer um posto de gasolina um restaurante é aqui é de um rapaz que mora no Rio Grande do Norte aí eu vou botar o zap dele aí vocês conversam com ele é a dois quilômetros e meio da cidade aqui não tem posto de gasolina nessa linha tem só em São Vicente daqui a mais ou menos 14 quilômetros daqui pra o posto lá dá uma média de 14 quilômetros e aqui não tem nessa linha passa muito carro muito quem tiver visão de fazer um restaurante aqui já foi passado máquina é mesmo encostado a pista ele também tem outros terrenos aqui perto pra vender aí depois vocês conversam com ele no zap e qualquer coisa eu filmo depois aqui tem uma espécie de corredor porque tem mais terreno lá pra trás que é um loteamento que ele tá fazendo certamente aqui é porque eu não vi ele pessoalmente pra explicar por telefone o cara não entende direito não eu acredito que seja se é 90 metros de frente a maioria desses terrenos aqui foram vendidos 100 metros de frente ele deve ter deixado 10 eu acredito de corredor não é de passagem vou colocar o zap dentro deixa eu mostrar ali a pista e aí na frente tá lá tem tudo de casa aí do pessoal aí externo vai aqui ali a cidade saudável dá uma média de 2 a 2,5 aqui pra rua aqui a frente é porque tá o sol é ditado é o sol verde e é insólido na paraíba viu gente e não é na BR-230 não é na estadual lembra do bem gente que é 90 metros de frente e 40 de fundo viu que é tá saindo tudo na foto, isso mostra aqui vai sair espera aí, entrando ali em soldado aí você passa por em soldado, aí pega passa São Vicente Santo Antônio é o distrito de São Vicente é lá em Ceridó aí pega Pedra Lavrada Nova Palmeira, Pico I aí vai, quando você quiser agora eu vou mostrar ali, mais um pouco agora vamos atravessar aqui é a entrada do corredor aí esses matinhos que viram aqui, é matinho ralo e se dirigem ali na Xibangatira aqui já passou uma máquina tirando tudo que era de Mato Grande que é fácil demais aí no caso gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho e o proprietário vai colocar um áudio ele falando lá do Rio Grande do Norte explicando terreno quilometragem, onde é onde não é, sabe mais ou menos por aí que eu vou deixar aqui o que eu vou deixar aqui lá do Rio Grande do Norte o que eu fiz é um ano que eu vou deixar aqui aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Vem investir, invista na área e você vai ganhar dinheiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.